Guto Soares Atualizou papai Tô com saudade De beijar você toda e fazer o amor nível hard Eu tô com saudade Olha eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada Sentada nada Tô com saudade De beijar você toda e fazer o amor nível hard Eu tô com saudade Vai vai Olha eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você No meu colinho No meu colinho Que é tua sentada Então vai sentada Então sentada nada No meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada Então sentada nada No meu colinho Que é tua sentada Então vai sentada nada Então senta Vem, vem, vem No meu colinho É tua sentada É tua sentada Então vem Oh sentada nada Então sentada nada Sentada nada Se agotou sua areia Esqueça tudo que você já viu Papai Vem, vem, vem